Enterrado na cidade de Descoberto, na Zona da Mata, o corpo do ex-deputado e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Elmo Brás. Ele morreu na queda do helicóptero que pilotava. Estava com a namorada que felizmente sobreviveu ao acidente. Eles faziam um sobrevoo sobre a propriedade dele quando o helicóptero caiu na lagoa. A mulher conseguiu sair nadando, mas o político aposentado ficou preso no aparelho. Elmo Brás nasceu em Descoberto e foi eleito vereador por dois mandatos em Belo Horizonte. Também foi deputado estadual por oito mandatos. Em 2000, renunciou ao cargo na Assembleia para tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, onde chegou à presidência em 2007. Foi alvo de investigações da Polícia Federal por omitir do imposto de renda a fazenda, que ficou conhecida na região como Ilha da Fantasia. E na Operação Passárgada, por envolvimento em um esquema de recebimento de propinas para aprovar contas de prefeituras no tribunal. Elmo Brás aposentou em 2011 sem ser indiciado. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos do Rio de Janeiro vão investigar a causa do acidente. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos do Rio de Janeiro.